ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia procura por homens que mataram um vendedor e menino de 10 anos na Matinha, zona sul da capital. Manaus registra 121 casos de sarampo em uma semana. E Ministério Público quer responsabilizar pais que não vacinarem os filhos por omissão. Obras na Avenida de Jaume Batista devem terminar até o fim da semana. Região do Alto Rio Negro vai ganhar 18 escolas indígenas. E ainda, cães e gatos vítimas de maus tratos resgatados na Zona Oeste passam por exames e vão poder ser adotados. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já começou. Olá, boa noite. Um vendedor e um menino de 10 anos foram assassinados nesse fim de semana na Matinha, zona sul aqui da capital. A criança estava no carro com a mãe e o namorado dela, que seria o alvo dos criminosos. O menino acabou atingido por um dos disparos. A morte de Janderson Vieira de Queiroz foi na rua São José, no bairro Presidente Vargas, zona sul de Manaus. O garoto acompanhava Jandervan Santana Cabo Verde, de 37 anos, que foi assassinado por pistoleiros e que, segundo a polícia, já havia sido preso por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Segundo informações de moradores que não quiseram gravar entrevista, o homem estava dentro do carro acompanhado da namorada e do filho dela, uma criança de 10 anos. Foi quando uma dupla em uma moto parou e efetuou vários disparos em Jandervan. Um deles atingiu a criança. O menino ainda chegou a ser levado ao SPA do São Raimundo, na Zona Oeste, mas chegou à unidade hospitalar sem vida. Na casa da família do garoto, todos estão revoltados com a violência. A gente ainda não acredita que aconteceu isso. Não tem nem palavras para isso. A gente não tem controle. Está sem controle. Estamos levantando o perfil de cada vítima. Menciona-se, por exemplo, a vítima é uma criança. Também, né? Numa ocorrência que o suposto namorado da mãe também foi vítima. Então, nós estamos fazendo um levantamento prévio do perfil da vítima para saber se algumas tinham passagem ou não e, a partir daí, delimitar a linha de investigação em cada caso. Pois é, além da criança e do vendedor que vimos na reportagem, outras oito pessoas foram assassinadas em apenas 24 horas aqui na capital. Um ônibus foi assaltado pela quinta vez hoje à tarde na Avenida André Araújo, Aleixo. O assaltante ainda atirou contra o motorista, mas acabou se ferindo e também atingindo um passageiro. A repórter Patrícia de Paula traz as informações para a gente. Patrícia. Isso mesmo, Mariana. Hoje, por volta das 15h30, aqui na Avenida André Araújo, o ônibus da linha 541, que faz a rota coroada, o centro, foi assaltado. A gente vinha fazendo o trajeto, ao perceber o assalto, eu diminuí a velocidade e ele mandou parar. Quando eu percebi, ele estava pegando os pertences de todo mundo, pegando o celular, pegou a renda e pediu para parar o ônibus. Quando eu parei, ele queria o celular, eu não tinha, fui puxar o ônibus para frente, ele pulou para fora e atirou de fora para dentro e acertou o tiro no poste. Graças a Deus, ele mesmo voltou o estilhaço nele e no passageiro, pegou de raspão. Patrícia de Paula para o Jornal em Tempo. Obrigada, Patrícia. Agora a gente chama a atenção dos motoristas, porque até o fim dessa semana, a Avenida de Jauma Batista terá o trânsito normalizado, no trecho da esquina com a rua Pará. A confirmação foi feita hoje pela Secretaria Municipal de Obras. Após cinco meses de obras, o trecho da Avenida de Jauma Batista, que estava interditado, recebeu os últimos serviços antes de ser liberado ao tráfego. A parte de drenagem embaixo da avenida já foi concluída. Agora começa a parte de recapiamento asfáltico. Nós temos a previsão de entregar até o final dessa semana. O trecho já vai estar liberado, pois veículos poderem trafegar tranquilamente. Para os motoristas, o fim da obra e a liberação da Avenida de Jauma Batista vai melhorar o trânsito no local. Vai facilitar com certeza. Assim que a obra da de Jauma Batista for entregue, a Prefeitura de Manaus deve voltar com a restrição de circulação na faixa azul, que é um corredor exclusivo para os ônibus, mas que atualmente vem sendo utilizada por todo tipo de veículo. O trânsito no corredor exclusivo está autorizado nas avenidas Constantino Nery, Torquato Tapajós, Max Teixeira, Mário Ipiranga Monteiro e Humberto Calderaro Filho. A seguir, o Ministério Público Federal acompanha a investigação sobre a morte da idosa, que teve parte do corpo queimado em ritual religioso e droga avaliada em mais de 600 mil reais. É apreendida em Iranduba. É o que você vê depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto